Mamãe, olha o que que você ganhou de presente, vem ver. Olha mamãe, o Danilo, seu amigo. Olha mãe, olha aqui. Eu vi. Ah, mamãe, abre pra você ver, abre. Eu vi, eu vi. Olha, que belezinha, mamãe. Só assim. Pega ela, pega. Olha aqui, ó. Olha mamãe, ela tem uma chupeta. Uma é só, né? Ela tem duas. Aperta a barriguinha dela. Aperta, assim, ó. Em nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que gracinha. Cada dia nos dai hoje. Em meu ar, em nosso docente. Assim, nós pediamos a quem não tem a sua vida. Você não quer deixar ela brincar com ela? Olha aqui, olha. Olha, ela é bonitinha. Ô, mãe, ela reza, mãe. Ela reza o Pai Nosso. Olha como ela é bonitinha. É, mãe, você gostou? Fala, obrigada, Danilo. Vamos botar de novo pra ela rezar pra você. Ó, ó, ó. Nossa, peraí. Espera aí. Espera aí. Venha nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como no céu. O connosco de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em dentro a céu. E livrai-nos do mal. Amém. Ah, mamãe, que coisa linda. Obrigada, Danilo. Muito obrigada. Olha aqui, olha. Aqui ele vai arreglar só o meu quadro. Você vai fazer o quê com a boneca, mamãe? Você pegou meus quadrinhos, mãezinha. Você tirou da parede. Olha aqui, olha. Eu não consigo trabalhar. É, meu amor. Deixa eu tirar isso aqui, tá? E esse aqui, olha. Bota na sua cama, mamãe. Como é que é esse aqui? Como é que é o nome dela que você vai botar o nome dela? Não botei, porque ela não botou, não. É, muito fofinha, gente. Ela é bonita. Ela é bonita, sim. Ela tem uma chupetinha, mamãe. Sim. Mas não bota ela na gaveta, não, mãezinha. Não bota ela na gaveta. Ela não é a outra. Gente, a boneca vai ter que ficar na gaveta. Não estou acreditando. Não pode brincar com a rosa. Depois ela deixa você brincar, porque ela ganhou agora. Tá, meu filho? Mamãe, bota ela na cama, mamãe. Olha, bota ela aqui, deitadinha. Já montei, ela já se gostou. É, mãezinha. Cadê a outra? Vamos buscar a outra? Ó, a outra tá aqui. Vamos tirar ela daqui? Ó, isso aqui é do Téo. Tá muito bonitinha. Deixa eu tentar tirar. Pronto, saiu. Agora bota as duas na cama, assim, ó. Uma do lado da outra. Bota as duas bonitinhas, assim, olha. Olha, não ficou bonitinho? Ficou. Viu? Fica assim, né? Você gostou? Gostei. Essa aqui vai ensinar a outra a rezar. É. Né? Olha. É o nosso que está indo sem ele, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, assim, e para ela como no céu. O pão nosso que cada dia nos vai hoje. Espera alcançar o perdão da nossa culpa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por nossa Senhora Aparecida. Amém. É muito santinha essa minha mãe. Maravilhosa. Deixa eu botar meus quadros no lugar. Por quê, né? Enfim. Vamos jogar a caixa fora. É engraçado que todos os dois têm o mesmo tamanho. Não, uma é pequenininha. Uma é maior que a outra, né, mamãe? Uma é pequenininha e outra é maiorzinha, não é? É. Você gostou? Gostei. Ela reza. É só apertar a barriguinha dela. Essa aqui, ó. E essa dura aí também. É, agora você tem duas bonequinhas, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Presente mais que especial, né, mamãe? É. É isso aí. Ainda tem mais presentes. Hoje foi dia de recebidos. Mãe. Tem dois presentes pra você aqui. É o quê? Ih, vamos ver. Ó, esse é o primeiro. Vamos ver. Abre o presente. Hum, o que será, hein? Hum, vai ver. O que que é isso? É uma fita. É uma fita. Olha, mamãe, é o sapatinho da boneca. Vamos ver quem mandou? Foi a dona da Cécia. Foi a dona da Cécia. Foi a dona da Cécia. Quem foi que mandou? Marauda. Olha, mãe. É um presente da Sandra e da Débora. É essa. Olha, mãe, que bonitinho. Vem com uma cartinha, olha. Viu? Elas são suas fãs. Eu vou ler a cartinha depois, tá, Sandra? Sandra e Débora. Vamos botar no bonequinha? Olha, mamãe, que bonitinho. Calça na bonequinha, calça. Ó, toma. Nessa aqui. Bota o sapatinho na boneca, bota. Bota o sapatinho na boneca. Vamos ver se ela vai entender. É, bota o sapatinho, olha. Mãe, olha aqui, ó. Olha, olha, olha. Olha, olha, que gracinha, olha que capricho, gente. Eu vou ajudar ela a botar, ela não vai... Que coisa linda. É bom que ela mandou três pares. Lembra-nos do mal, amém. Ai, meu Deus. Bota aqui, bota, bota nela, bota. Bota o sapatinho nela, aqui, ó. Esse aqui, bota esse aqui no pezinho dela, é. Bota no pezinho dela. Dá, mãe. Bota aqui, ó. Aqui. Bota aqui no pezinho dela. Ó. Ó, como é que dá. Vê se você consegue. Isso, pegou. Agora sim. Não deu nada. Deu, mãe. Vai dar. Olha aqui. Ó. Gente, vou ter que botar a câmera aqui. Tem quatro aqui, ó. Pra poder... Eu não queria aparecer, mas vou ter que ajudar aqui. Eu quero ir pra lá. Peraí, vamos botar o sapatinho, ó. Olha aqui que gracinha que ficou, olha. Olha que belezinha. Olha que belezinha que ficou de sapatinho. Vamos botar outra? Tem outra. Tem outra, ainda vai sobrar um. Mas ela não parece com ela, não. Não parece, não? Não. Olha que belezinha, gente. Ficou um pouquinho grande, mas com algodãozinho. Coube. Olha, mamãe, olha. Você gostou? Não gostou. Quase nem viu. Gente, hoje o humor tá assim, sabe? Mais ou menos. Muito mais ou menos o humor dela. Olha, mamãe. As duas estão com sapatinho. Olha, que bonitinho. Obrigada, Sandra. Muito obrigada, Sandra e Débora. Vocês são uns amores. As bonecas e as crianças. É. As bonecas e as crianças. Olha como é que ficou bonitinho. Olha. Mas a mamãe hoje tá assim, meio assim, assim, sabe? Não tá pra muito papo, não. Mas olha como é que ficou lindo, mãe. Ainda tem outro presente. Vamos ver esse outro. Olha. Olha que bonito. Vai abrir? É. Olha. Quem mandou? Vamos ver quem mandou. Esse presente é da Ivonete do Paraná. Gente, olha que letra. Querida Francisquinha. Todas duas têm a letra maravilhosa. Olha. Tira, mamãe. Olha, mãe. É tudo que você gosta. São as preciosidades. Olha, gente. Quatro pulseiras. Olha, mãe. Quanta pulseira. Vamos botar no braço? Vamos. Bota você. Bota você. Bota. Vamos ver se você sabe. Olha. Bota outra. Essa vai junto. Essa vai junto? Aí que já são duas. Olha. Bota as outras duas no outro braço. É. É. Essa aqui é no pescoço. É um colar. Você já tava sem colar de pérola, né? Olha. Não puxa, não. Olha como é que ficou lindo, gente. Bota essa aqui também. Ó. Tá com a minha mão. Muito obrigada. Olha. Hoje ela não está muito fã de ninguém. Ivonete. Olha que carinho. Muito obrigada, Ivonete. Ó. Foi embora. Foi embora. Cadê, mamãe? Tá aqui. Bota no braço. É. Porque eu não vi. É. Nossa, que lindo, né? É. Gente, olha. Muito obrigada pelo carinho. As bonecas ficaram lindas. Olha aqui. Olha que coisa mais linda. E veio três pares de sapato. É bom que ela ganhou uma boneca nova hoje. E essa caixinha aqui também muito capricho. Vai ser bom pra botar as bijuterias dela. Porque ela tem muitas. E vou botar as cartinhas também. Muito obrigada, gente. Pelo carinho. Vocês me emocionam. De verdade. É muito carinho com a minha mãe. Eu fico muito emocionada. Hoje ela não tá muito fã de papo, não. Obrigada.